E ao meu lado é a MC Anitta, a funkeira mais poderosa do momento. Todo mundo quer curtir, todo mundo quer te imitar, curtir o seu estilo. As meninas se inspiram muito em você. Como é que você vê tudo isso? Eu fico muito feliz de ter feito uma tendência, criado uma tendência. Na verdade, não criei sozinha nada que eu faço nunca sozinha. Tô uma equipe incrível do meu lado. E eu fico muito feliz de ver as pessoas fazendo uma coisa que eu iniciei. Assim, adoro, adoro ver. E essa não é a primeira vez que você vem ao estado, né? Você já experimentou a moqueca capixá? Não, porque eu não sou muito fã de peixe. Todo mundo me pergunta, eu não sou muito fã de peixe. Mas eu já vim pra cá pra caramba. Eu curto muitas outras coisas do Espírito Santo. Boas praias, vídeo de tudo. Gosto todo o estado. Adoro, eu adoro vir pra cá. Sempre que eu venho, foi o estado que eu mais visito, né? Depois do Rio de Janeiro. Foi o estado que eu mais vim fazer show. Então, eu adoro vir pra cá. Já é quase minha segunda casa. Dá pra você dar só uma palhinha da música mais tocada aí na sala? Prepara que agora é hora dos choros poderosas. Um beijo pras capixabas. Prontão as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Obrigada, Anitta. Você pode deixar só um recadinho pros telespectadores do TN? Claro, quero mandar um beijo pra todos vocês. Que curtem meu trabalho, que me acompanham e que seguem meu show, né? Obrigada, super beijo.